Coitados dos corações Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Meu filho tens que atender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm a paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não dá de haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passarmos juntos amor Passarmos juntos amor Passarmos juntos amor Caicai balão, caicai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai não, cai na rua do sabão Caicai balão, caicai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai não, cai na rua do sabão Caicai balão, caicai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acordai, 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 João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Sobe, 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 sobe O balão tá subindo, tá caindo a naroa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração O balão tá subindo, tá caindo a naroa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração Tu és como um farol Teus aqui é, em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto, em cada olhar És o dom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Em todos os momentos Nasceu o amor Como uma flor que guarda o sol Para despertar Em todos os momentos Nasceu o amor Nasceu Jesus Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar Tu és como um farol Teus aqui é, em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto, em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Em todos os momentos Nasceu o amor Como uma flor que guarda o sol Para despertar Em todos os momentos Nasceu o amor Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar Em todos os momentos Nasceu o amor Como uma flor que guarda o sol Como uma flor que guarda o sol Para despertar Em todos os momentos Nasceu o amor Nasceu o amor Nasceu Jesus Para nos dizer O que é amar 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 A noite está a chegar Há estrelas no ar Focam os sinos lá fora Agora te deitar A árvore está pronta Cheia de luzes a brilhar Um sapatinho pendurado Vai Natal, pode entrar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pulei salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pulei salta sem parar Tem-me tão bem Deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas do pai Natal partiu com as guerras A boneco de carros E muitos livros para ler Piois e castelos Este Natal Foi a valer É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pulei salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Pulei salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal, colo em salto a separar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, colo em salto a separar Cristãos, vinde todos com alegres cantos Ó vinde, ó vinde até Belém Verde nascido, vosso Rei eterno Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Humildes pastores Deixam seu rebanho E alegres acorrem ao Rei do Céu Nós igualmente Cheios de alegria Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Nasceu em pobreza Repousando em falhas O nosso afeto O nosso afeto Adoremos O Salvador O Salvador O Salvador O Senhor O Salvador O Salvador Amém. 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 Ordemirinho és no Natal, o agrado das crianças. Ordemirinho és no Natal, o agrado das crianças. Ordemirinho és no Natal, o agrado das crianças. Ordemirinho és no Natal. Ordemirinho és no Natal. Ordemirinho és no Natal. Ordemirinho és no Natal. Ele está, ele está, sempre que alguém quiser Ele está, ele está, num momento qualquer Olha a noite, espera por mim Ele está, ele está, se houver amor em ti Quando tudo és sem condição, a quem te procura Quando um vestido de luz e cor no olhar É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser É Natal, é Natal, num momento qualquer Olha a noite, espera por mim Ele está, ele está, ele está, se houver amor Se houver amor, se houver amor É Natal, é Natal em mim Hoje a noite é terra, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus veneno nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus veneno, para o nosso bem Mas na terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus veneno, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus veneno nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus veneno, para o nosso bem Mas na terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus veneno, este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus veneno, para o nosso bem Mas na terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus veneno, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus veneno, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus veneno, para o nosso bem Faz na terra perde o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus veneno, este nosso lar Abençoe, Deus veneno, este nosso lar Coitados dos corações Que por diversas razões, têm que estar separados E a noite de Natal, não vão passar afinal Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar, ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Tudo tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm em paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Tudo tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Tudo tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Eu sei que se eu pudesse ficar Vinde cristãos, vinde a porfia E nos cantemos de louvor Vindos de paz e de alegria Vindos dos anjos do Senhor Glória Glória a Deus das alturas Glória Glória a Deus das alturas Foi nesta noite venturosa No nascimento do Senhor E anjos de voz agoniosa Deram a Deus o seu louvor Glória Glória a Deus das alturas Glória Glória a Deus das alturas Vinde juntados aos pastores Vinde com eles a Belém Vinde correndo pressurosos O Salvador Enfim nos vem Glória Glória a Deus das alturas 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 Natal do Menino Jesus Brincão, brincão, brincão Bate o sino da matriz Papai, mamãe, rezando A honra ser feliz Brincão, brincão, brincão O Papai Noel chegou Também trazendo presente Para vovó e vovô Brincão, brincão, brincão Bate o sino da matriz Papai, mamãe, rezando A honra ser feliz Brincão, brincão, brincão O Papai Noel chegou Também trazendo presente Para vovó e vovô Feliz Natal, crianças Feliz Natal para todos que estão aqui Ho 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 Amém. 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 Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja ícão, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja ícão, seja pobre, o velhinho sempre vem. Oh, oh, oh! Cantem agora as crianças! Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja ícão, seja pobre, o velhinho sempre vem. Chegue meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, pra mim você viveu O come, ye faithful, joyful and triumphant O come, ye to Bethlehem Come and behold Him, born the King of angels O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Christ, Lord Sing, choirs of angels Sing in exultation Sing, all ye citizens of heaven Glory to God Glory in the highest O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Rise, Lord See how the shepherds Summon to His cradle Leaving their flocks Drawn nigh with lowly fear We too, we too will bitter And our joyful footsteps O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Christ, Christ the Lord Sing, choirs of angels Sing in exultation Sing, all ye citizens of heaven above Glory to God Glory to God Glory to God Glory in the highest O come, let us adore Him 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 Christ the Lord O come, let us adore Him O come, let us adore Him O come, let us adore Him Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lampa, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lampa, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus 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 Todos juntos exultemos Velhos hinos recordemos Pois assim vamos contentes Faz Papai Noel presentes Mais um ano vai-se embora Outro chega sem demora Toda festa, brincadeira Viva a noite tão festeira Blah, 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 blah O que é isso? 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 Oh, fun, it is too long One horse of a sleigh Now the ground is white So throw it while you're young Take the girls tonight And sing the sleighing song Just get a bottle nag To forty-forty speed Then hitch into an open sleigh And a crack you'll take the lead Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, fun, it is too long One horse of a sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, fun, it is too long One horse of a sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells Greeting cards have all been sent The Christmas rushes through But I still have one wish to make A special one for you Merry Christmas, darling We're apart, that's true But I can dream every night Merry Christmas, I'm Christmasing with you Holidays are joyful There's always something new But every day is a holiday When I meet you The lights on my tree I wish you could see I wish it every day The clouds on the fire Fill me with desire To see you and to say That I wish you Merry Christmas Happy New Year too Oh, just one wish on this Christmas Eve I wish I were with you The clouds on the fire Fill me with desire To see you and to say That I wish you Merry Christmas Happy New Year too Oh, just one wish on this Christmas Eve I wish I were with you I wish I were with you I wish I were with you Happy Christmas, Brucey Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau